Em Governador Valadares, uma ação da Polícia Militar para reprimir os crimes de furto e roubo, principalmente o de veículos, é realizada na cidade. É a Operação Cavalo de Aço. Uma dessas ações foi realizada numa região da Ibituruna, no bairro São Raimundo. Foram abordados diversos veículos, além de pedestres, um carro e três motocicletas acabaram apreendidos pela Polícia Militar.